inglês em realidade virtual venha marcar sua aula grátis com a gente agora we learn fast segue a gente no insta fala aí galera eu espero que vocês estejam me ouvindo porque aqui está um esponho um barulhão meu deus do céu esse aqui é o guardians frontline jogo lançamento para pc meta quest também estou jogando aqui no pc olha que doideira essas armas aia a time cai mas ele volta então vamos lá pressione começar quando estiver pronto vamos testar essa bagagem vai para o próximo ponto de controle nós estamos fazendo aqui um tutorial graças a deus boneco anda muito rápido com a perna muito bugada muito acelerada mas vamos que vamos parece que ele está dançando aquela dancinha assim tá ligado tantam 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 ó vamos lá olha que doideira tem um bicho ali já já vamos chegar matando metendo tiro na cabeça o frenético pcnb para extrair os carregadores meu deus do céu que eu fiz b caiu carregador pega o carregador bota o carregador e deu é isso aí vamos embora bom pão 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 sonzeira alta torando na orelha movimentação rápida tiro frenético tô gostando vamos lá tem pulo tem teletransporte não dá não dá pra passar aqui dá é frenético pra caramba pressione b para extrair o carregador pega o carregador bota aqui tá ensinando de novo não sou tão burro assim atirar para explodir não tira para abrir aí é o meu brother pressione a para multitool qual que é o a a o a esse aqui ó sempre esqueço qual são as teclas tá inventário tá colocar para o robô peraí peraí seleciona o robô com multitool selecione siga-me no seu pulso me siga massa hein animal é pouco come on let's go robots como é que eu sei que a bola tá acabando olá bugou 31 tá bom embora pão 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 legendas em português você seleciona se você quer andar livremente ou teleporte você seleciona se você quer apertar e segurar o gatilho para segurar a arma ou só um clique bastante configurações ali úteis jetpack aponte para a direção do salto e pressione o joystick para a frente com a mão principal por um segundo tá aaaah jetpack du 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 legal agora os caras usaram isso aqui como se fosse um jetpack então não é teleporte jetpack animal animal ó deve ter um tempo de de cooldown multitool ok robot vem robô selecione para assinar o multitool clique em robot no combate de combate no menu de inventário oh meu deus ataque ah ai ó tem que mandar atacar doido ó ó o tipo dos bichos será um halo isso aqui teleporte pressione o joystick para frente para se transportar para a torre tá na verdade é um jetpack né ah não ele faz o teleporte legal legal hein e aí e agora olha nossa senhora tá o robô não ataca mais tio é uma mentira ah tem que puxar agora a trava nossa ai voando quando apertei a trava tá bom esse robô também tá uma mentira né vou usar meu jetpack aqui ó 2 minutos massa 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 isso aqui atirar para coletar doido irado 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 o frenético é pra caramba olha 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 o pai é foto uh ai ó ai robô morreu game over rapaz eu vou morrer destrava destrava peguei 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 boa tomara que seja infinita né destrava boa ó que joguinho doido cara que joguinho doido rapaz 1 minuto para extração tira a bala bota a bala destrava 1 minuto para extração vamos para a torre de defesa ah ali ele me joga para baixo por isso que eu saio voando vamos para a torre aqui eu posso me abaixar essa bola de fogo na cara da gente meu olho do tamanho ai não eu vou morrer vou morrer ah tá chegando proteção vou botar só a mão né chegou proteção vamos rapaz me ajuda ai o meu jetpack não funciona 10 segundos 5 4 olha o robôzão do Star Wars ai que isso é meu? pelo jeito não né caraca o tamanho dos bichos esse é meu esse é meu esse é meu meu teu do céu que doideira a nave tava vindo doido doido prossegui clique no ícone do ponto teletransporte no minimapa para transportar rapidamente legal uh frenético frenéticos pra caramba meu que doideira ai ó ó ó eu sou o 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 ó dá pra configurar nossa nave aqui quando a gente completar o segundo planeta da campanha tem outras coisas por ai também sala de controle onde a gente pega a missão ali Temos aqui, Enciclopédia Galactica em breve, armas, opa, pera aí, pera aí, atrás do corpo, direita, deixei, tem umas, dá para configurar o loadout legal aqui, né, só queria saber como é que volta, aparece no meu pulso aqui também, tem um bonequinho aqui também, para a gente clicar, não, dá para trocar, meu, olha o tanto de arma que tem, comprar por 800 cristais, é isso, ou já tem, já tem, ah, é a mesma primária, está certo, a arma principal e a secundária é essa, mas é isso, dá para a gente configurar atrás e tal, na direita, na esquerda e comprar várias armas aqui, pesquisa, centro de investigação para a gente evoluir as armas, oh, da hora, Enciclopédia Galactica e ali a gente entra na próxima missão, para cá nós temos o treinamento, aqui é para fazer o tutorial de novo, né, acredito que seja a mesma missão, galera, esse aqui é o Guardians, aparece aqui, ó, Guardian, jogo que está bombando aí, lançamento agora, e eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay curtinho aí, só para mostrar para vocês a dinâmica e tal, para não ficar muito enjoado, o gameplay muito grande, e se vocês gostaram, pede aí embaixo nos comentários que a gente segue com o gameplay, olha que da hora, velho, eu sinceramente gostei, frenético, jogabilidade boa, fácil de atirar, de movimentar, não tranca, eu não gosto muito de simulação, não, olha aí que doideira, porra, que massa, cara, deixa eu ver se do lado de lá tem alguma coisa, dá para usar o jetpack aqui, dá, uh, ali tem mais um, uma paradinha, loucura, valeu então pessoal, olha, entrei no modo de edição aqui, valeu, falou, fui!